A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um ambiente que eu me sinto super bem Eu sou servidor público da Prefeitura de Alves Eu sou professor E atualmente também sou cooperado da cooperativa EIT Uma cooperativa de tecnologia Em que a gente trabalha exclusivamente com terceiro setor Com organizações Se tiver pessoas com interesse inclusive A gente está precisando de gente da área de front-end, wordpress Essas coisas Não tem gente não Mais em wordpress A gente está sob muita demanda A gente gosta de personalização do wordpress Essas coisas Ótimo que temos crianças Dá para mostrar o Minecraft Vou libertar as crianças do Minecraft E esse trabalho meu É um show-dope Um show agradável Eu adoro jogo E eu sou Aquelas coisas de mesa Assim né De testemunho né Eu era viciado em Minecraft Mas eu nunca consegui libertar Então assim O Minecraft O jogo original Sempre me despertou muita atenção Porque eu achava muito bacana aquela coisa Da lógica de blocos Eu acho que tinha potencial É algo para ter uma equipe Infelizmente né A Mojang Foi comprada pela Microsoft E todas as atualizações Depois do Minecraft 4.3 para frente Foi assim Só ladeira abaixo Foi realmente coisa muito ruim Eu cheguei a manter Hoje o Minecraft E eu mais um amigo Por diversão mesmo Mas eu achava Que aquilo tinha um potencial bacana Que a Microsoft Aproveitou Inclusive hoje você tem o Minecraft For Education né E nesse ínter Eu conheci Eu tive acesso Ao Mindtest Que apesar de eu Não gostar do nome Eu acho que tem nomes Muito mais legais Do que esse né Mas o Mindtest Desde o início Eu acompanho o Mindtest Bem do início mesmo Do desenvolvimento dele Quando tinha pouquíssimos recursos Era muito feio Muito feio mesmo Mas ele tinha uma Uma coisa muito bacana Várias coisas muito bacanas A primeira delas Ele não é em Java Então ele não precisava De uma máquina Muito potente Para rodar Ele rodava em máquinas Que o Minecraft Agarrava gostoso Os limites dele São absurdos Enquanto o Minecraft E aí tem a ver Com a questão de Mapeamento de memória Alguém escreveu Isso uma vez São 256 blocos Não sei como é Que está hoje Na época né Já era assim O Mindtest São 65 mil blocos Para cima e para baixo Então é muita coisa É E ele tem uma A coisa mais bacana dele É que o Minecraft Começa Como um jogo Com opções de mods De modificações Com a evolução Ele abandona Essa ideia De ser um jogo E ele se torna Os desenvolvedores Se colocam No motor Do Mindtest Então hoje Você não tem Um jogo Do Mindtest Você tem Vários jogos Do Mindtest Eu vou mostrar Para vocês aqui Como é essa lógica Então sim E aí que realmente Eu vi que a coisa Desandou Aí eu vi que não Agora efetivamente É possível Usar para a educação Eu vou apresentar Algumas coisas Para vocês aqui Mas antes de mais nada Eu queria saber Quem aqui conhece O Mindtest Já ouviu falar Já jogou Quem conhece Quem joga Mindtest Deduz bastante As pessoas que jogam Eu jogo Eu não tenho vergonha De falar assim Eu jogo Mindtest Tenho orgulho De falar assim E o Mindtest Além da questão Da diversão dele Você tem Toda essa questão De uso Do potencial educacional Essa é a famosa Apresentação De dois slides Esse aqui é o último slide Da apresentação Que é muito mais legal Ficar julgando aqui Do que estou falando com vocês Então para quem Não conhece ainda Esse é o O site principal Do Mindtest Que ele se apresenta Como um Mindtest Hoje ele nem se apresenta No mundo do jogo Mas se apresenta Como um Mindtest Que é um motor de jogos E o Mindtest Assim Ele primeiro Que a variedade De opções Dele É gigante Aqui embaixo Também Mais de mil blocos Para você encontrar Outros tipos de ambiente E você pode simplesmente Criar um ambiente todo novo A dez mil blocos Para cima Que de baixo Você não vai conseguir Ver aquilo Então você resolve Algumas coisas Interessantes disso É legal Que alguns mods Utilizam esses recursos Por exemplo Tem um mod Que é de energia eólica E aí quanto mais alto Você coloca sua antena Mais energia ele gera Para fazer umas coisas bacanas Sim Ele é multiplayer Sem ter que pagar nada Para ninguém Você pode levantar Com servidor na sua casa E compartilhar E as pessoas Vão poder julgar aquilo ali Tá Você pode ter um servidor externo Você pode ter uma rede Numa escola Por exemplo É perfeito Você joga na rede da escola Os alunos Não precisam sair daquele ambiente Eles estão em um ambiente seguro Um servidor Que tem só os recursos Que você quer que tenha ali Tá A comunidade É realmente super amigável Eu jogo muito menos agora Mas eu joguei bastante Num servidor De uma desenvolvedora estadunidense E é uma mulher Absolutamente genial Ela faz os mods mais legais Que vocês vão ver aqui E o servidor dela Era muito legal E assim A interação entre as pessoas Sempre é muito bacana Claro Sempre vai ter o troll Sempre vai ter o chato Mas de uma forma geral A comunidade É bem 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 amigável Tá É A API de modificação Dele né É toda feita em lua Então ele tem essa vantagem Ele é muito fácil De fazer um módulo Para o Mindtest Eu posso até abrir aqui para vocês O mod mas por exemplo Para quem já jogou jogos desse tipo Eu vou entrar depois Você tem um grid de construção Então quando você programa Nessa API Você quer fazer uma receita Você simplesmente Literalmente desenha Você põe na sequência assim Quais são os componentes Na ordem que eles têm que estar Então assim Se você tem uma criança Você fala assim Vamos mudar os componentes aqui Vamos aprender a programar Você consegue mudar super fácil Para os identificadores Porque você já está passando uma lógica Para ele ali de ordenamento de string E por exemplo É O que eu quero mostrar para vocês É Pegar aqui Daí para as marchas Aqui o Né O projetor Vai ser que são Telas reais Do jogo Tá vendo Ele não tem só aquele esquema de bloco Igual no Malicrette Você tem Móveis Que você pode modelar Você tem cerdas de verdade Escadas de verdade As pessoas montam Aeronaves por exemplo Tem um brasileiro inclusive Que a especialidade Ele é montar avião Só que o cara Não é um bode para qualquer um Porque ele monta aviões Com física O mais próximo do real Então Não é entrar sentar e sair pilotando Você tem que saber Minimamente pilotar Então você tem que ter A extensão suficiente Para ele poder levantar voo Se você faz Qualquer manobra mais bizarra Ele estala E gira E cai Então assim O cara se aproximou Da perfeição Na criação dos diversos modelos De aeroporto Você tem animais Você tem animais também Os animais muito engraçados Até tem lhama E você tem também Texturas diferentes para ele Uma coisa super bacana no Manifest É que ele tem um repositório de estudo Que está aqui e também está dentro do jogo Que chama Content BB Tá E aqui você pode filtrar Se você quer Se você quer, por exemplo Só os Os pacotes de textura Aí você tem diversos pacotes de textura Diferente aqui Você pode fazer o seu pacote de textura Pessoal É livre Então você tem Inclusive texturas de 256 pontos Normalmente as texturas deles são de 16 Que é um módulo grosseirão mesmo Várias são 32 Tem algumas de 128 Tem umas de 256 Que até vou mostrar Para você ser bem Bem bacana Então você tem Aqui em cima, por exemplo Pode filtrar, tá vendo? Os tipos de textura Você tem os mods Que são os modificadores São itens que você apresenta no jogo Então, como eu falei com vocês O Minecraft test original Era um jogo bem simples Você tinha aquele basicão Que você tem no Minecraft Menos os mops Menos os animais Mas assim As ferramentas Os tipos de bloco Era bem parecido com o Minecraft E aí eles criaram Que eles estão Os mods diferenciados Isso é que cresceu De tal forma Que aí, ao invés de simplesmente Você ter pacotes de mods Vocês começaram a ter Um jogo inteiro Então, por exemplo Você tem um jogo de xadrez Dentro do Minecraft Tá? É um jogo de xadrez mesmo Não é assim Xadrez E ficando É um jogo de xadrez Com as regras de xadrez Você tem É esse O Minecraft Que é uma tentativa De ser o mais fiel possível Do Minecraft Tá? Você tem jogos Igual esse aqui Que ele usa uma física diferente Né? Você E você tem esse aqui Que é baseado E quebra-cabeça Você tem Inclusive Pra quem Né? Pelo menos meus alunos Eram muito viciados Naquele joguinho Que o cara Ficava Vai pro lado da planta E pula nos trens E é o Sunway Mining Tá aqui ó Então tem isso também Do Minecraft Então você tem Assim Uma infinidade de opções Né? E aí ao invés de eu ficar só Falando isso tudo Deixa eu mostrar pra vocês Quem é O Minecraft Deixa eu unificar Só pra ficar olhando Com a cor Aqui gente Eu tô chamando Na linha de comando Porque eu compilo O MyTest Pra tá sempre Com a versão mais atual dele Que as últimas versões Vieram com umas modificações Bem bacanas Muito fácil Compilar na Debian Já tem o Agora ele não quer manter Umificada Se eu não queria isso É Então você só baixa os pacotes Eu uso o Debian Test Sei na Stable Né? Se seria tranquilo de fazer A compilação Mas na Test É bem de pouco Acho que eu vou Deu jeito que ele Deu jeito que ele A tela básica do MineTest, se você instala pela primeira vez. Não é isso que vocês vão ver, vocês vão ver uma tela bem mais limpa que essa. Aqui embaixo, eu escolho os tipos de jogos que eu quero. E aí, como que eu instalaria outros jogos? Se você vem aqui, o conteúdo, você vem aqui, procurar conteúdo online. Aqui já tem alguns conteúdos que eu baixei, está vendo? Ele aparece aqui em primeiro lugar, aqui eu filtro. Por exemplo, eu quero ver só os tipos de jogos diferentes. Ah, tem esse velvet cristal aqui. Como é que seria de gaios? É fácil. Se eu venho aqui, eu vou abrir o navegador e me mostrar a página do jogo. Se eu clico aqui, ele instala. Ele dá um aviso no final. Enquanto isso, eu posso fazer outras coisas, posso fazer outras coisas aqui. Então, aqui, pacote de textura. Eu tenho 17 páginas de pacote de textura. Então, 17 vezes 5, vocês façam as contas. No caso dos mods, especificamente, eu tenho 410 vezes 5. Então, é coisa para mais de 2 mil mods diferentes para ele. Os jogos funcionam hoje com uma lógica que antes a gente chamava de modpack, que era um pacote de mods. Então, se eu volto aqui, eu tenho a opção de iniciar um jogo nessa máquina. E se eu ativo aqui, eu posso hospedar um servidor aqui. Então, para quem já jogou Minecraft, a diferença é brutal de facilidade. Inclusive, aqui mesmo, eu consigo habilitar criativo ou não. Já direto, com detalhe, não é permanente. Eu posso entrar aqui agora nesse jogo com o criativo habilitado, montar todo um cenário lá dentro, saio do jogo, desabilito o criativo, entro no mesmo mapa e vou jogar em modo de sobrevivência. Então, a gente tem essas questões também. E eu posso ter um modo de sobrevivência, ou seja, sem ser com recursos infinitos, mas sem ter dano. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, numa escola, que eu quero trabalhar elementos específicos, eu não preciso me preocupar com dano, eu quero só que ele tenha trabalho de obter os materiais para construir aquilo ali. Mas eu não quero que ele machuque, que ele morra, que aconteça nada. Então, você consegue controlar isso. Aqui do lado, você entra em jogos de servidores públicos. Vou ver esses detalhes aqui. Aqui, por exemplo, Existem servidores brasileiros. Esse investimento e o eh é o trato pela primeira vez. Trato pela mesma vez. Obrigado. 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 Ele tem, por exemplo, um de Skyblock. E o Skyblock foi um que me deu uma ideia de montar algo para estudantes, que o Skyblock, não sei se você sabe, você começa, são dois blocos. Você tem que ir fazendo missões e você vai ganhando coisas à medida que você vai cumprir as missões. Então, você pode definir no procedimento do jogo, assim, se você montar tal bloco, você ganha tal coisa. Entendeu? Então, tem como fazer isso. Esse aqui, ó. Não dá tal esse. Bom, depois eu descobri, né? Se você ensina o jogo, né? Eu não estou... Eu estou usando... Eu vou desabilitar aqui o modo de textura. Ó. Essa é a textura padrão do jogo que, como eu falei com vocês, como são 16 pixels, ela é FI. Mas, ainda assim... Aqui, ó. Você tem a água. A água é transparente. Está bem difícil de ver aqui, ó. Mas... Então, você tem... Uma coisa interessante é que, como o jogo, ele sempre usa uma lógica de cliente e servidor, Nesse caso aqui, ele é um servidor e cliente ao mesmo tempo. Se eu digito o comando, eu posso colocar aqui, ó. Drinks e... Ó. Pronto. Aí, eu tenho todos os privilégios do jogo agora. Então, por exemplo... Eu consigo... Voar. Então, não tem aquela coisa que você tem que ir lá... Não. Você consegue habilitar tudo em tempo real dentro do jogo. Tá vendo? Então, você... Agora... Aí, eu moro... Veste. Você consegue também ver, tá vendo? O névoa. Tem várias... Várias dimensões. Ele tem aqui... Você pode habilitar ou desabilitar o HUD. Aqui, tem uma névoa, né? Que é pra obscurecer o caminho mais longo. E aqui, tem uma coisa interessante que é esse aqui, ó. Se você separar aí lá de cima, ó. Aqui, ó. Ele tá mostrando o tipo de bloco que ele tá olhando naquele momento. Então, se você tá se envolvendo em alguma coisa pro jogo... Ali, ó. Igual lá, ó. Defocente. Que é a areia, né? Se eu vier pra cá, ó. Eu já coloquei... Defocente. With grass. Defocente. Defocente. With grass. Então, você consegue também já ter dentro do próprio jogo todos esses detalhes. Bom, beleza. Mas eu tô aqui... Eu não gostei dessa textura. Pode vir. Vou pegar agora esse aqui. O jogo muda completamente. Então, você escolhe o que afeta aquela tela inicial? Tem. Vê, ó. Por exemplo, essa tela aí tem alguma que muda? Na verdade, a textura não. Mas, por exemplo, eu vou mudar o jogo, tá? Esse que eu mostrei, precisa de um jogo padrão. A Vanessa, ela fez um jogo. E aqui mostra um pouco do potencial desse jogo. Onde ela juntou diversos blocos, diversos modes, aliás, de construção. Eu vou colocar ele no modo criativo. Vou criar um novo aqui. Ah, gente, um detalhe, tá? Ele também tem o sistema de seed, de semente. Então, você criou um mundo que você achou ele barato. Nossa, esse mapa aqui é super bacana. Gostei do lugar onde eu tô no mapa e tal. Você guarda a semente daquele jogo. Anota. É um número. Na verdade, é uma string. E aí, se você digita aquela string aqui, ele vai gerar exatamente o mesmo número, no mesmo lugar que você tava. Então, se você encontrou um lugar que é bem bacana, um mundo assim, ah, você já aparece do lado de uma caverna gigante. Você já pode salvar aquela seed. E aí você se estragar aquele mundo ou então você vai pra um outro lugar e quer recriar o mesmo mundo. E aqui você tem todos os modelos de gerador de mapas anteriores dele, tá? Então, a gente tá atualmente na versão 7. Mas você pode pegar, tá vendo, ó? Desde as versões anteriores. Essa aqui, por exemplo, é um módulo chapado. Não tem nada. É aquilo que no Minecraft eles chamam de Flatworks. E aqui você escolhe, ó. Ah, eu não vou querer nenhum rio. Então, você pode me despedir. Porque, por padrão, ele coloca as coisas de acordo com o bioma e a altitude. Então, por exemplo, se for um bioma que não seja deserto, no nível do mar vai ter água. Então, se for uma área restrita, vai ter um lago ali naquele lugar. O rio, ele é opcional. Tá? Você pode não querer montanha, por exemplo. Você quer um negócio mais retinho. Então, aqui você define o que você quer. Faz aqui novo. Além desse número, eu posso adicionar outros mods, se eu quiser. Então, quer dizer, isso aqui já é um pacotão de mods. Eu posso colocar mais mods ainda nele, se eu quiser. Vocês vão ver que o cenário agora é bem diferente daquele que a gente encontrou antes. Uma das coisas que a Vanessa fez, por exemplo, foi um mod gerador de árvore. E é legal que a árvore não é só a mesma árvore. É um modo que gera, seguindo regras, árvores diferentes. O que é? Obrigado. Então, por exemplo, essa aqui já é uma seed que eu não ia querer. Deixa eu só... E aí, lá, por exemplo, dentro da arca você tem alta. Na verdade, isso aqui é um sargaço. Estou mais sem graça possível. Estou mais sem graça. 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 Obrigado. Uma das coisas que eu mais amo no Mariteste é que ele faz essas escarpas gigantes e gera cenários bem legais. Aqui a gente está vendo neve pela altitude. Você vai mais alto, ele gera neve. Aqui eu habilitei o modo de ilhas, ilhas flutuantes. Então, os cenários do Mariteste para mim são muito bacana. Aqui, esse é um exemplo de árvore que eu falei para vocês. Então, essa árvore é gerada dinamicamente à medida que você vai avançando no jogo. E as árvores têm... Eu vou abrir aqui para o inventário. Então, você tem, por exemplo, uma série de componentes que são componentes de eletricidade. E ele tem umas coisas legais que se... Diga. Você fala de lua no começo? A escrita em lua, o motor, como é que é? Não, o motor não. Os mods. O motor é em C. CC mesmo? Eu não lembro agora se é C ou C++. Mas a gente olha aqui no site. É C++. C++, né? A aplicação que eu já vi com isso na época. Eu fui... O débito é do onde é o Quarket. Tem C++. A janela fazia mod e lua. É a mesma lógica que ele... A mesa cerebral. É a mesma pegada. C++. É só um núcleo. É só um núcleo. É um núcleo que eu comecei a explorar. Inclusive, ele tem um negócio legal. Os portais dele são bem bacana. Mas eu coloco aqui para o pessoal ver. Então, aqui, você coloca um gerador. A lógica desse gerador é que ele tem que ter água de um lado. Então, ele tem que ter água em dois lados e ele tem que ter lava nos outros dois lados. E aí ele gera energia. Só que para gerar energia, eu tenho que ligar um cabo de tensão correspondente a ele. Então, esse aqui, por exemplo, é LV. Esse é baixa voltagem. Então, se eu pegar aqui o inventário... Vou entrar por LV. Esse aqui são os recursos que eu tenho de baixa voltagem. Eu queria ver se eu consegui entrar lá no resíduo, uma vez. Porque lá já tem um mundo desse. Então, se eu conseguir entrar mais cedo, você não está aparecendo aí. Aqui, gente, obviamente, como esse jogo tem muito mais modos, ele demora muito mais tempo. Porque ele dá uma limpada no arquivo de log dele no final. Por isso que ele demora muito mais tempo. Agora. Esse aqui, ó. Aí dá para vocês terem uma ideia agora já com as máquinas montadas, tá? Bom, o que acontece? O que você tem de exploração possível disso? Uma das coisas que ele tem, por exemplo, e eu vou mostrar aqui nesse mundo que tem isso, ele tem porta-lógica. Então, inclusive, você pode criar circuitos dele usando portas-lógicas. Teve um cara que fez um computador, um trem gigante, né? E usando as portas-lógicas, ele conseguia... Ele fez uma calculadora, se não me engano. Ele batia lá nas coisas, nos blocos específicos, e ele fazia as contas. E você pode conectar uma máquina na outra. Então, você pode fazer uma sequência de máquinas que conversam umas com as outras. Um dos módulos, por exemplo, ele tem é de energia nuclear. E é interessante que você faz o reator, mas o reator só funciona se tiver X camadas de concreto em volta dele, com água. Então, ele tenta simular mesmo o mais próximo, né? Claro, super simplificado no reator. O reator gera mais energia, porque ele é alta voltagem. E se você tem uma máquina de alta voltagem e uma de baixa, você tem que fazer usar um transformador para transformar um tipo de energia em outro. Então, assim, você consegue gerar, brincar com essas coisas todas. Deixa eu voltar para casa aqui. Ó, aqui... Isso aqui é um conjunto de máquinas. Então, aqui eu tenho... Você tem um baú, você coloca coisas nesse baú. Isso aqui é um funcionador, ele joga para frente. Aqui, esses tubos de vidro canalizam o material. Isso aqui é um... Deixa eu ver se sai aqui, peraí ou é aqui. Isso aqui é a fornalha. Isso aqui é um outro baú. Então, o que ele faz? Se eu vier aqui, ó... Deixa eu ver o que eu tenho aqui em frente. Tá, eu tenho a argilha aqui. Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é pedra. Pela regra do jogo, e essa regra muda de acordo com o jogo. Diga. Fala lá. Qual o que chama? Esse servidor aqui, eu te mostro no final, não. Me chama Dream Builder, mas aí eu anoto para você direitinho. Pode ser? Aí eu te mostro aqui. Aqui, ó, se eu venho, pego esse bloco e coloco aqui, ó... Fecho rapidamente. Ele passa por aqui, ó. Ah, não, tá. Tá desligado. Aqui embaixo, ó... Isso aqui é o interruptor. Tá vendo aquela coisa amarela embaixo, ó? Aqui ele é um circuito lógico. Então, eu queria um circuito que ele fizesse o quê? Para eu poder liberar coisas, ele tem que gerar pulsos. Então, ele é um circuito duplo, com uma porta no ou no meio. Então, ele sempre gera o pulso. Só que ali, o que eles fazem? Ele desvia, aí ele nega, aí ele dá uma parada. E aí ele solta. Então, ele fica pulsando ali embaixo. É como se eu ficasse dando um toquinho no baú, que é o que a gente tem que fazer para ele jogar as coisas para frente. Aí, se eu venho aqui, ó, e ligo... do outro. Isso aqui é se desligar lá no centro. Eu não sou chateado. Eu estou falando que eu estou falando. É se desligar lá no centro. É, você não está usando a garagem. Não. Vai. Gente, desculpa, Luiz, eu coloquei um bloco inteiro, não lida com um bloco inteiro, lida com pedaços. Aqui, a gente está truncando assim por causa da máquina. Esse servidor é um servidor bem parronto para as coisas. Engraçado, deveria ter ativado assim. Mas eu posso pôr em outra marca ali para vocês verem. Deve ter ativado alguma coisa lá no servidor. Porque ali, você vê o bloco passando ali dentro, não dá? Fica uma parte de outra marca. Verdade, não precisa ativar aqui. Inclusive, porque aquele amarelinho ali, ele fica piscando, pulsando. Mas dá para colocar aqui nesse outro, porque é a máquina direta. Passa por blocos. Esse aqui, ele joga para essa máquina aqui do lado. Esse aqui, ele joga para o outro. Esse aqui, ele joga para o outro. Está vendo? Ele joga de uma marca para o outro. E, no final, quando ele terminar de processar, vai aparecer ali no final. Aqui, eu falei com vocês. Essas aqui são baterias. Então, se você ver aqui, você vê a carga da bateria. Essa parte de cá é baixa tensão. Esse lado aqui todo é de baixa tensão. Esse lado de cá é de média tensão. Esse lado de cá é de média tensão. E uma das coisas que você pode fazer... Esse aqui, por exemplo, são máquinas de reparo. Então, você coloca o equipamento aqui. Espera aí. O equipamento ia se mexer lá no servidor. Esse aqui foi todo errado. Aqui, você coloca... Ah, não. Está vendo? Ele some o defeito. Esse aqui é o desgaste. Está vendo? Eu coloco aqui. Daí a pouco, a barriga do meu peixe some. Ele recuperou a ferramenta. Então, você consegue fazer esse tipo de força. Aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês. Onde que a energia é gerada. Isso aqui é a termoelétrica. Está vendo? É melhor. Então, eu tenho água de um lado. Lava do outro. E aqui, eu vejo... Esse gerador está funcionando a 100%. É sinal que ele está com potencial dentro do outro. A energia é a gente. Ah! Esse aqui, gente. Não dá os próprios. Sacanagem. Eles tiraram... É porque aqui eu estava usando uma usina... Uma... Energia hidráulica. Toda vez que você vê isso aqui, ó. Está vendo ali, ó. No texture. É porque aquele bloco não existe mais no jogo. Então, eles mudaram alguma coisa lá na engine. Então, eu só estou gerando energia de baixa tensão. Porque essas máquinas aqui são de baixa tensão. Então, as máquinas lá em cima estão todas sem energia. E... Põe um transformador elevador aqui. Não! Aqui não é nem tão complicado. Aqui é só eu pegar... Isso aí. Põe, ó. Olha lá, ó. Está vendo que está aqui, ó. Hytoturby. Que era a energia hidráulica. Que eles tinham colocado de média tensão. Então, isso é um sacaneado aqui agora. Mas... Aqui é o circuito lógico que eu falei com vocês. Ele passa por dentro da parede mesmo. E aí, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui são... Está vendo? Eu falei com vocês, então. Você tem móveis, né? Então, você tem fogão. Ao invés de ficar cozinhando naquele forno de pedra, igual ao do Meinecraft, você tem um chicão de verdade. Você tem armário, né? Funciona como armário. Você tem uma geladeira. Funciona como geladeira. Então, o grande barato que eu vejo... Tem videogame. Pior que tem. Eu só não tenho... Só que não acontece nada. Mas você tem... Tem um... Intento. Quer ver? Aqui não vai mostrar. Porque... Meu Deus do céu. É... Ele pega. E o interessante, gente, é isso aqui. Por exemplo. Eu estava lá com aquela... Vou pegar aqui. Mb. É. De média voltagem. Está vendo? Isso aqui é uma... Um forno que usa energia de média voltagem. Tá? Assim. Aliás, vamos pegar aqui uma bateria. Ó. Para eu montar a bateria, eu tenho que ter... Cinco baterias de baixa voltagem e mais esse transformador. Mas como é que eu monto o transformador? Aí eu posso clicar aqui, ó. Aí vai me mostrar. Eu tenho que juntar... Eu tenho que juntar fibra. Eu tenho que juntar lingote de aço carbono. E eu tenho que juntar... É... Coio. Como é que é essa? Coio? Não, pois é. Mas é bubina. Bubina de coio. Aí como é que eu monto a bubina de coio? Está vendo? Então, assim, você tem que fazer vários passos para montar mesmo. Não é simplesmente junta cinco pedrinhas aí e faz. Não. Você tem que ir montando os componentes eletrônicos. Então, quer dizer, se você quer trabalhar uma aula de eletrônica com os meninos, você pode pegar o que a gente precisa para montar um motor elétrico básico. Ah, você tem que ter... Então, você pode gerar esses componentes. Cada componente com seus componentes próprios. Um componente pode ser combinado com o outro. Até você chegar no componente final. Tem dinheiro ou não? Tem dinheiro. Você ganha mais de guelte por dia. Se você fizer algum trabalho. Porque o jogo vai ter esse sim, vai ficar aqui. Ele não é jogo para milionário, não. Fica só tendo aplicação. Você tem que escavar alguma coisa ou construir alguma coisa no dia. Você ganha o dinheiro. Se você ficar com o bonequinho parado, você não ganha dinheiro. Então, é um jogo que valoriza o seu trabalho. E uma das coisas que eu gosto, né? E aí, enquanto biólogo que eu sou... Vem no terraço... Aí você faz umas construções gigantes assim, não é? Se a gente não acabar a construção. Não tem problema. Você pode acabar uma outra hora. É óleo. Se você começou, você já ganha o seu dinheiro. Aqui, olha. São diversos tipos de plantação que tem. Então, você pode plantar várias coisas. E ali tem a turbina e óleo. Isso aqui é vidro transparente. Se a gente pegar na roda, vai entrei. Aí, olha. Isso aqui já é bloco também, que o povo já está me sacaneando. Está vendo? Então, essa aqui, olha. Isso aqui é o cabo de alta voltagem. A turbina eólica gera energia de alta voltagem. Então, se eu quiser usar uma máquina de média voltagem, eu tenho que usar o transformador também. E ele tem... Isso aqui, por exemplo, é colmeia. Só para uma colmeia industrial. Aí você tem que fazer o quê? Para você não machucar. Você pega o colmegador. Você vai e a colmeia, porque... Você está vendo? Ela soltou a fumacinha. Você já pode abrir e pegar os fatos de velho tudo lá dentro. Então, assim, o grande barato do Mariteste é que o jogo, os detalhes ficam para sua conta. Você pode fazer o mais detalhado possível. Você pode fazer um jogo comum, simples de jogar. Então, o grau de detalhamento do jogo fica a seu critério. E a própria... A própria lance de construir o jogo já pode ser uma atividade educacional. Você pode juntar os alunos, construir um módulo. Um módulo diferente aqui para a gente. O que a gente consegue fazer? O quanto a gente conseguir trabalhar com isso? Essa textura, particularmente... Deixa eu sair aqui. Vou pegar o outro textura para você ver. Isso aqui, por exemplo... Ah, gente, detalhe, tá? Ele tem, igual aqui, ó... Você tem login e senha para entrar. E eu que já jogo há mais tempo. Mas se você entra nesse servidor agora, você não consegue fazer nada. Você consegue passear pelo cenário. Então, você tem que ir no fórum, pedir permissão, aí eles te dão uma permissão para você ver. Isso é para quê? Para evitar banalismo. Olha a diferença de textura. Está vendo? Então, tem uma textura completamente diferente daquela. Eu gosto muito de construir com fibro. Acho que dá um... Tem, uma melhor... a gente está ativo. E várias coisas são interativos. Isso aqui, por exemplo, é uma luminária, ó. Está vendo? isso aqui gera luz aqui está claro se eu apagar tudo aquilo ali ele gera luz ele apaga a luz então aqui você tem uma outra lógica repara que até o material na mão dele também já muda e agora está vendo esse diário ali embaixo está agora lá está com mais cara de lá acho é 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 gente então isso aqui ó é uma geral mesmo é mais que vocês terem uma ideia de como ele é um potencial e você e esse é um dos jogos né que eu falei com vocês eu mostrei dois diferentes se você pega aqui por exemplo ó esse aqui é o minecloner que o ririnho tinha comentado esse aqui como foco dele já é imitar mais o minecraft então você tem inclusive uns focos do minecraft aqui também ele tem armadura ele tem aquelas coisas todas então aqui ó então aqui ó a ideia já é né fazer uma imitação inclusive esse menu que é super parecido com o menu mesmo do minecraft você tem todos os acho que ele tem umas coisas extras lá que eu achei bem legal assim mas as árvores o estilo das árvores vem lá é que isso aqui é uma vaquinha que só aparece em lugar que tem cogumelo é uma é uma vaca cogumelo como é que eu tenho tem um outro nome é vaca cogumelo em sua vez né e aí aqui você já tem né você já tem os moques então o estilo de chão isso aqui é muito minecraft é muito a cara do minecraft nesses lugares que tem cogumelo só aparece aquela vaca aqui você tem de cipós essas aqui são árvores de floresta são piomas de floresta de cipós você consegue subir por dentro ele tem um esquema aqui é cacau eu acho que é um dos conceitos isso é meio estranho sabe no cacau você planta uma água não cresce como uma planta aí você tem a água isso aqui já é bem das versões mais novas do minecraft mas tem as versões então assim você vê o jogo muda completamente tá então você pode tá vendo aqui já tem uma história a gente tá contando uma historinha então você pode fazer isso no jogo né então esses são os circuitos que eles têm agora então gente a possibilidade de uso é de gantesca sabe é uma questão de pegar e pôr pra funcionar você sempre se divertir o que eu acho legal no minecraft é que ele quebra um pouco pela lógica assim ah não tem jogo legal pra criança que seja só o artilho isso aqui gente o grande barato disso é que uma das coisas que me incomoda do Minecraft é porque eu sou vegetariano e você tem que matar as vaguinhas pra você obter couro senão você não evolui no jogo e eu costumo levar a minha ética de vida pros jogos que eu costumo jogar sabe então assim aqui você pode obter couro de outra sombra eu vou mudar a receita pra obter couro eu vou obter a partir de você couro vegetal por exemplo então você consegue inclusive adaptar pra quebrar com essa lógica de que todo jogo tem que ter uma violência todo jogo tem que ter um combate todo jogo tem que matar um outro animal pra sobreviver você não precisa de fazer isso você pode criar um jogo é o seu jogo são as suas regras pra quebrar então eu acho que o grande barato até a discussão que a gente estava fazendo nos fazerem é liberdade você efetivamente constrói algo que vai agradar o seu então o Manitest é é isso e eu acho ele genial espero que vocês tenham gostado agradeço você recomenda a compilação local pra todos que voarem não 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 porque é meio chato depois assim pra todos que eu falo assim pra usuário comum você fala ah não você está falando do Manitest ah não recomendo Manitest é tranquilo você tem que configurar a sua máquina é um apt install um monte de coisa no próprio site do Manitest se vier aqui ó aqui ó compilhe o Manitest aliás não essa instrução não é legal a instrução do GitLab é mais legal que é essa aqui ó eu fiz isso nessa máquina hoje cedo inclusive hoje cedo não ontem à noite ontem à noite eu fiz isso é um apt install aí depois você dá um cmake ou coisa assim e um outro comando que é o de build embaixo e aí você passa os parâmetros que você quer para fazer a construção do jogo ele vai gerar ali se você der um make install ele joga o sistema ou você pode rodar só ali para o lugar que você compilou mesmo aqui eu estou rodando direto ali porque eu vou fazer uns outros testes morrendo depois é não sei como cabe mas esse aqui ó essa documentação é bem boa é muito fácil de fazer muito simples os pacotes geralmente ou na rede agora foi aqui ó essas dependências tá vendo aqui ó para todo o sistema Fedora faz isso open source e ar que legal vai você faz isso faz o download do git né você pode rodar aqui já tinha escrito assim install git é muito passo a passo mesmo é muito fácil você faz o git dá o git aqui ó c make no make a compilação é muito rápida essa máquina é um é um Ryzen sim ela compilou e não deu cinco minutos eu pedi para ele usar todos os núcleos né se você rodar isso aqui ele já vai pegar todos os núcleos então você está com todo é bem rapidinho não deu erro deu foi super lindo vale a pena e aí aí eu sei que essa versão inclusive não é estável essa versão é de teste então está rodando super de sabe se estão tentando levenizar não tem tem o pacote deve para ele é porque o pacote deve não é a última versão é só por isso isso aqui ó eu já passei do tempo eu fiz acho que agora é lanche né a conta é agora tem ah a conta é agora aqui ó tem numérico tem numérico tem numérico ele está na 5.6.1 e aquele lá é o 5.6.1 mas é uma versão bem usável bem bacana e é isso pessoal muito obrigado com o que eu vou Obrigado.